As possibilidades que hoje nós temos, e temos o nome lá fora, marcado pelo trabalho desse aeromodelista, que hoje é o número 9 do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro, olha o tempo, esse talento nasci de uma cidade de Limeira, que hoje pertence à equipe do comandante Castanjo Aminato, na cidade do Itu, e no momento tem a responsabilidade de voar essa aeronave, e tem 50% do tamanho de um avião real, do modelo CAP 232. Utiliza um motor de 240 HP, aproximadamente 22, motores 240 centímetros cúbicos, são 22 HP. A LCAJC 3610, e o peso desse modelo, 30 kg aproximadamente. A construção do modelo é do Vladimir, e nós vamos assistir agora a sequência e a acrobacia desse garoto, que já tem experiência internacional, e tem levado no aeromodelismo brasileiro, o mais alto possível. Sempre com a sua simplicidade, mas demonstrando ao mundo todo que aqui no Brasil, se voa dessa forma. Acompanhe comigo. A vantagem do modelo é do Vladimir, mais um talento brasileiro também. Veja a revista enorme de águas. A grande believer, a Bųjendier, que já tem learning a Simonmann, a Bųjendier econo online. E a grande prosecutor é do Balдаho, a bazo de águas. A grande jogatia></i, que já tem pessoas teremとか, e imaginem, que já tem nossas esperanças? A CIDADE NO BRASIL